Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, galera. É muito importante para a gente saber que vocês estão gostando. E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial e me siga lá também. Ah, isso aí! E também, galera, não se esqueça de me seguir no TikTok, Velhote Oficial. O canal do Novote é Joga Novote. Se inscrevam lá que ele está chegando em 50 mil inscritos. E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games, está chegando em 150 mil inscritos. Que lá, sempre nós três jogamos Roblox juntos, ok? E hoje, vamos jogar um jogo chamado Fall Guys. Em que é uma competição maluca com 60 jogadores. Em que nós somos... Aqui, esses personagens, galera. E eu estava pensando como chamar eles. Eu chamava boneco de borracha? Não. Bonecos de massa? Também não. Vou chamar eles, sabe o que? Eles lembram uma batata. Então, vou chamar eles batatas de borracha. Gostou do nome, Novote? Gostei, eles parecem mesmo. O formato é bem parecido. Então, uma competição maluca de 60 batatas de borracha. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final dessa competição. Bora começar, Novote? Bora começar. E, Velhote, estou pensando aqui. Já pensou se logo no primeiro jogo a gente não é classificado? Será? Bora lá, vou começar. Pronto! Ah, tu já estava pronto. Eu nem estava ainda. Já estava pronto. Não é possível, né? Tipo assim, 40... Não sei quantos vão ser classificados, mas deve ser muito, porque 60 jogadores... Verdade. Então, tipo, pessoal, na primeira rodada, tipo, 40 vão ser 30 classificados. Na segunda, 20. Aí vai diminuindo até sobrar 1. Bora ver se a gente vai chegar no final. Eu espero que sim. Bora lá, Novote. Aí pode ser que, tipo, eu perca, o Novote ganha e eu vou assistir ele. Então, se o Novote perder e eu ganhar, ele vai me assistir, então, bora lá. Pode ser que nós dois percam ou nós dois ganhamos. Gira, gira, vença os obstáculos e corra até a lente de chegada. É uma corrida. Eita! Eita! Olha o tanto de obstáculos. É cheio de ventilador. Hélice, né? Que isso? Um monte de helicóptero. Olha a lente de chegada. Quantos que vão ser classificados? 40! Cadê tu, Novote? Eu estou bem na frente. Ah, estou te vendo ali. Tem uma setinha na tua cabeça. E bora! Já estou correndo. Sai, sai, sai. Eu sou a batata de borracha mais forte desse lugar. Não vou me pegar. Ai, ai, ai. Ah, esse aqui eu sou bom. Esse aqui. Eu não sou bom nesse. Eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Eu não sou bom. Alguém me empurrou. Eita, eu sou bom nisso, Novote. Olha, eu fui jogado longe. Eu sou bom nisso aqui, galera. Eu não sou bom nesses negócios que tem que pular. Olha, já estou lá na frente. Eu estou te vendo. Eita, me derrubaram aqui. Me espera. Eu não vou subir aqui. Ai! O ventilador gigante me pegou. Socorro! Ele está me pegando muito aqui. Está todo... Eu estou te vendo aí. Estou bem aqui perto de ti. Passei, passei, passei. Não! Não! O ventilador gigante está me pegando direto. Socorro! Ele me jogou lá para frente, sabia? Sério? Ele pensou me ajudar. Eu fiquei muito para trás. Esse ventilador está me atrapalhando. Sai, ventilador. Passei. Passei também. Agora aqui estou nessas hélices aqui. Eita, ninguém foi classificado ainda, galera. Então... Eu estou na frente. Passei na sorte aqui. Bora lá. Os ventiladores estão me ajudando, sabia? Ah, estou... Cadê tu, Novote? Tem uma seta ali. Ah, acho que eu estou te vendo. Eita, me acusaram aqui, mas eu estou indo... Tu foi pelo meio? Não. Eu estava no meio, mas o ventilador me jogou. Já tem um classificado. Eita, a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi? Para cá. Quase. Não! Eu caí, Novote! Perdeu? Eu vou pelo meio agora. Eu vou pelo meio. Eu vou ser classificado. Estou chegando. Sério? Novote, eu estou chegando. Sim, vou chegar. Que sorte. 3, 2, 1... Classificado! Poxa, eu sei. Vai lá, velho. Vou te expectar. Bora, bora. Vai, Novote. Vai, eu vou ganhar. Mas não precisa ficar nervoso, tá? Tá, tá, tá. Vou conseguir. Uou! Ah, não! Eu caí! Pessoal, eu vou perder. Ah, pelo menos eu peguei um check... Eu peguei um checkpoint, ó. É bem aí. Está pertinho. Uhul! Bora, eu vou conseguir. Você classificado. Está pertinho. Ah, tu vai conseguir. Não, vai. Porque faltam 8. São 8. Vai, vai. Falta 4. 3! Não! Eu quero ser! Não, não. Deixa eu. Foi! Galera, eu cheguei. É 39. Nossa! Eu sou... Eu sou uma batata de borracha muito sortuda. Olha aí! Tu viu? Tu viu que eles se atrapalharam os dois lá e tu conseguiu passar deles dois. Não tu ia perder. Galera, isso foi por muito pouco. Eu fiquei muito nervoso. Mas calma, agora bora pra segunda rodada. Ó, 40 classificados agora é o quê? É o quê? Ó, tu viu que tem tipo um labirinto. Eu gosto muito. E tem futebol. Tem um monte de coisa aqui. Quantos classificados agora? Qual vai ser o próximo? Atravessa as portas e corra até a linha de chegada. Algumas portas são de verdade, outras não. Ah, tá. Lembra aquele jogo do PKXD, né? Ah, igualzinho. Ó, o tanto de porta. No final só tem três portas. Ixi! É, isso aí vai dar uma confusão. É, tem que ter sorte aqui, hein? Bora lá, Novot. E quantos vão ser classificados dessa vez? Tem 40 agora. Quantos? Será que... A metade? Deve ser 20 ou 30. 30! É fácil. Ah, bom, né? O número bom. Bora. Ai, ai, ai. Bora, eu quero acertar. Porta! Cadê a porta? Essa porta aqui, será que é falsa? Por favor, essa aqui. Consegui. Falsa. Ixi, aquela era verdadeira. Eu não pulei. Verdadeira também. Nossa, o Novot tá muito sortudo, hein? Eu tô sortudo. Aqui. Verdadeira. Nossa, Novot! Tu vai chegar em primeiro. Eu tô na frente, eu tô em primeiro. Nossa! Tu vai chegar em primeiro? Falsa! Falsa! Eita. Eu vou chegar... Falsa! Essa aqui, essa aqui. Verdadeira aqui. Nossa, falsa. Ah, não. É parecido contigo. Ai, ai, ai. Tá todo mundo já na minha frente. Eu não vou ser classificado, será? Que isso? Tá caindo aqui uma tentadura. Nossa, tem muita gente aqui. A tentadura é gigante aqui. Uhul! Tchau! Eu já tô no meio aqui da loucura. Já? Uhul! Uhul! Levanta, levanta! Todo mundo cai em cima de mim. Eu tô aqui na tua frente, ó. Bora, Novot! Bora, Novot! Bora! 26! Não! Eliminado, né? Eu não acredito. Galera, perto da linha de chegado, olha isso. Eu tava quase chegando lá e eu fui eliminado. Mas a gente mudou bem, né, Novot? Eu tava na tua frente, eu ia ser classificado, tu ia ficar pra trás. Novot, quase por pouco. Negócio que a gente perdeu tempo nessa, mas bora de novo. Dessa vez a gente tem que pelo menos passar da segunda rodada, né? Bora lá, Novot, agora pra segunda rodada. Será que a gente vai conseguir? Espero que sim. Espero que não venha aquele jogo das portas. Porque pra mim, eu acho assim, que a chance de ganhar é alta, mas de perder também. É verdade. É isso mesmo. É sorte ali, né? Porque tem gente que espera, tipo assim, ah, eu vou esperar o velhote ir primeiro. Aí tu vai na errada e eu não vou naquela, entendeu? Aham. Então, pessoal, bora ver se dessa vez a gente vai conseguir passar... Qual que é esse? Gangorra. De novo! De novo. Ou não, a gente já jogou esse? Não lembro. Qual foi esse agora? Eu não lembro, mas bora. Bora lá. Isso aqui. Ah, não, uma corrida. Então, bora lá ver se eu consigo chegar aí. Gangorra. Ai, ai, ai. Bora conseguir, bora conseguir. E será? Chegar pelo menos até o terceiro. 38 só dessa vez, por quê? Tem menos jogadores, eu acho. Entendi. Tô aqui junto com o meio do pessoal. Eita! Todo mundo sai. Sai, 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 sai. Ah, tô... Caí, vou cair. Caí, 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 caí. Caiu um monte de gente. Eu vi que tô acabando de nascer bem aqui. Ah, a gente botou tudo nisso, né? Aham. É porque a gente tem que pegar tipo um checkpoint, sei lá. Ó, o checkpoint ali, naquele negócio azul, né? É, vamos lá. Opa, opa, eu não vou cair, não vou cair. Eu tô te vendo, tu tá atrás de mim. Eu tô te vendo aqui, Novote. Aham, checkpoint, né? Checkpoint, pegamos. Bora lá, concentração. Eita, aqui tá muito... Tu vai cair aí. Tava muito inclinado. Não, ó, consegui. Ah, conseguiu. Parabéns, Novote, é muito bom, hein? Ó, pulei aqui, consegui. Tô subindo. Vai, ele vai conseguir baixar ali. Boa, 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 boa. Mais um checkpoint. Mais um checkpoint pra mim também. Bora, Novote. Eu tô te vendo. A gente tá junto. Tô tentando segurar aqui um. Pra atrapalhar. Tu vai pra qual? Tu vai pro roxo? Tô no roxo. Agora. Azul. Azul. E agora? Agora esse roxo aqui. É, tem que esperar diminuir, né? Esperar. É, tá muito alto. Ai, 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 ai. Bora, bora. Abaixa a roxo. Vai baixar. Ó, ninguém foi classificado ainda. Caiu, Novote. Eita, ainda tô aqui. Vai lá, consegue. Ele não quer abaixar o negócio roxo aqui. Bora. Vem, Gagorra. A Gagorra tem que subir um pouco, né? Eu tô no azul aqui. Vai, azul, baixa. Nossa, tá muito alto ali. Pronto. Como é que a gente vai passar pra cá? Ah, cheguei aqui. Te alcançoe. Não, não passou. É porque tá... Ali tá alto. Agora vai, agora vai. Bora, bora, bora. Aproveita. Aproveita. Uou. Tem aqui o checkpoint. Ó, sete já foram classificados. Checkpoint, peguei. Bora, bora, bora. Cadê tu novo? Ah, tô te vendo, tô te vendo. Tô aqui na frente. Eita, eita, eita. Aqui. Calma. Será que eu vou passar? Eu tô com medo. Ó, aqui. Vai, vai, vai. Eu fui pelo azul. Escorregar. Tô no amarelo. Não, escorreguei. Ok, caiu? Caiu. Vou voltar. Eita, que tá muito alto. Ó, aqui, eu vou pular. Passou? O roxo. Passei, tô passando. Bora lá. Vou pra qual? Pro amarelo, vou pra amarelo. Ó, tô chegando na linha de chegada. Aqui, calma. Tá muito alto. Vai, vai lá. Consegui. Passou já? Vou chegar, vou ser classificado. Eu também, vou ser classificado. Eita, não sei. Passei. Uhul, classificado. Vai lá, consegue. Vai, vai, vai. Eu vou conseguir. Vai. Calma, calma, calma. O que é que eu vou pular agora? Vai, tu consegue. Vai. Conseguiu. Vai, vai, vai. Consegui. Consegui. Opa. Consegui. Classificado pra segunda rodada. Aê. Olha aí, o pessoal. Olha eles brigando aqui, ó. Ainda faltam cinco. Quatro. É velhote, mas ó, a gente tem que passar da segunda, né? Bora. Agora, pra gente chegar na fase de grupos, né? Será que a gente vai conseguir? E já pensou se a gente não é do mesmo grupo? É. É ruim porque a gente vai saber que um vai passar, outro não, né? É verdade, então. Olha aí. Só os que conseguiram passar, beleza. Trinta e sete eu estou entre eles. Entre os trinta e sete vencedores, agora bora ver se vai ter mais uma. Qual é o jogo? Qual o próximo? A da porta ali, a da porta tá ali. De uma coméia, tu viu? Não foi o da porta não, o que que é? Isso é o quê? Anéis rotativos. Mova-se por entre... Ah, é tipo de sobrevivência. Ah, isso aí tem... Eita, isso aí é difícil. Eita, Novote, esse aqui se perder, já perdeu, será? É, eu acho que sim. Evite cair na lama. Ih, só 15! Nossa! Como é isso? Ai! Nossa, esse aqui é difícil? Eu vou ficar aqui só... Estão me empurrando, eita! Sai, 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 sai! Ah, tem que ter cuidado. Sai! Não, não, não me empurra. Ai, quase que eu caía. Quase! Por muito pouco. Tem uma parede agora aqui. Todos esses tem uns buracos, né? Que pode cair. Nossa, é muito difícil isso! Ninguém foi eliminado ainda. Já foram 12. Ah, não, tem que cair. Tem que cair, né? Já foram 12 eliminados. Eu tô perdido aqui, ó. Tá vindo? Faltam só... Faltam só 3 serem eliminados pra gente passar. Bora, Novote. A gente vai conseguir. Rápido. Mais 3 aí, por favor, sejam eliminados. 3, por favor, sejam eliminados que a gente vai ganhar. Faltam 2, faltam 2. 2? É. 1! Sobrevivemos! Sobrevivemos! Ir mais longe. É, verdade. Agora na terceira. Será que é a fase de grupos agora? Por favor, que nós viemos do mesmo grupo. É, do mesmo grupo pra gente passar. Bora lá. Agora a gente vai pra terceira fase, pessoal. Quantos agora? 22. Classificado. Aqui, 15 foram eliminados, só 22 sobraram. Essa aí, tem isso, né? É, difícil. Você tem sobrevivência, corrida. Agora é, provavelmente deve ser de time, né? Vamos ver como é que vai ser. Caçada? Alguns jogadores tem caudas, outros não. Use RT para pegar uma cauda. Você precisa ter cauda enquanto o tempo acabar. RT. Ah, assim, a gente tem que ficar com uma cauda. Ah, até o final, né? Então bora. Cadê a cauda? Será que eu tô com cauda? Ou não? Vamos ver. Tomara que eu... Eu tenho! Eu tenho! Então, cuida. Quanto tempo é? 1 minuto e meio. Ninguém vai roubar minha cauda. Ei, roubaram minha cauda! Volta aqui! Volta aqui! Ele vai roubar... Peguei de volta! Peguei de volta! Ah, roubaram de novo! Roubaram de novo! Volta aqui! Não rouba minha cauda! Ele tá roubando... Fugindo! A gente começou com cauda, então ela é nossa. É nossa! Roubaram nossa cauda! Eu perdi de vista! O minuto é de mim! Me pegaram de mim! Pegaram? Bora lá, Novote! Cadê, cadê, cadê? Volta aqui! Ah, ele tava com cauda, eu não vi! Me dá essa cauda aqui, me empresta aí! Eu preciso dela! Pode me dar aqui! Eu tô vendo, Novote! Olha aí tu, Novote! Esse pirata aqui, né? Eu ia pegar! Vou roubar ele! Roubei! Roubei! Peguei! Ei, Novote! Tu roubou? Não, não roubei, não! Ali, tá com ele! Cauda roubada! Eu tenho 40 segundos! Eita! Volta aqui! Cadê, cadê, cadê? Quero pegar uma! Me dá! Eu vou perder! 40, 20 segundos! Vou perder também! Aqui, tinha uma aqui! Não, calma, que vai dar tempo! Vai ficar! Volta aqui! Volta aqui! Seu ladrão de cauda! 30 segundos! 30 segundos! Já pegou? Não! Ali, vou pegar dele! Eita, eita! Cadê? Peguei! Roubei! 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 Pegou! Agora eu preciso conseguir... Roubaram minha já, nem vi! Peguei! Eu tô sem cauda já, de novo! 16 segundos! Eita! Eu peguei! Peguei! Roubei! Roubei! 10 segundos! 10 segundos! Eu preciso ficar com a cauda! Tu tá com ela? Sobe! Tô! Ai, ai, ai! 6! Tá com a cauda? 5! Tô! 4! 3! 3! 2! 2! 1! Ah! Não! Me pegou no final! Sério, Novote? No último segundo, eu bati de frente com... Novote, fui derrotado! Eita, Novote! Mas tu conseguiu, né? Consegui! Eu vou te expectar, então! Vai lá! Consegue! Vem sem sair! Tô entre os 10! Entre os 10! Ai, ai, ai! Vai lá! Bora lá! Bora lá, pessoal! Por muito pouco, Novote conseguiu depois, ó! Pode ser isso! Pessoal, obrigado por quem torceu por mim, mas infelizmente eu fui desclassificado, mas na próxima eu vou longe! Futebol atrapalhado, acerte as bolas dentro do gol da equipe adversária para marcar pontos! Ah, tá! Só uma equipe vai passar, né? Aham! Você tá assistindo? Tô assistindo! Será que a gente ia ser de equipe diferente aí? É, aí ia ser eliminado um ou outro, o da amarela! Não, deixa eu te expectar! Vai! E a tua? Gol! Gol! Eu sou uma... Bora fazer gol! Bora fazer gol! Aqui! Tem que fazer... Ah, acho que tem esse aqui! Eu sou esse aqui! Eu tô com uma seta! Ah, velhote aqui, eu tô vendo! Eu tô com uma seta, eu tô vendo! Tá aqui, eu tô com uma seta! Vem cá, vem cá! Vai, velhote, vai! Faz esse gol! Faz esse gol agora! Ixi, o amarelo tá de um já! Eu não fiz nada! Quer dizer... Ah, que bom, né? Vai! 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 São duas bolas, né? É! São duas bolas, futebol maluco! Bora fazer gol aqui! Vai! Não! Aqui! Vai, vai, vai! Vai conseguir, vai conseguir, vai! Não, não foi! É muito difícil! Quase por pouco! Gol, gol, gol! Vai! Vai, dá uma cabeçada! Gol! Gol! Dois! Agora ali! Não, não pode fazer gol ali! Não pode! Ó, vocês estão em dois pontos! Vou tentar fazer um gol aqui! Bora! Ixi, tá dois a zero! Bora lá, bora time amarelo! Vamos! Deixa eles fazerem aí! Ninguém vai fazer gol aqui não! Bora, que o time amarelo é melhor! Vou lá pro outro lado! Volta aqui! Eita, tá todo mundo aí! Já pensou se eles acertam? Aqui, essa é minha! Empurrei! Não tem ninguém lá, ó! Eita, tá meio bugado! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, gol, vai, gol! Gol! Vai! Gol! 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 Mais uma! Bora lá! Tá três a zero! A gente vai ganhar! Vai passar pra próxima fase! Boa! Ó, já fez um gol! Olha! Mandou bem, hein! Eles estão perdendo o feio! Quatro a zero! Quatro a zero! Eita! Que ela passou pra lá! Cadê, cadê? Olha ele! Não, vai voltar! Vai de novo! Agora... O que que eu vou fazer, gol? Vê se tu faz esse! Vê se tu faz esse! Não! Ele tirou de mim, não! Calma, calma! Eu vou ter que fazer um gol! Vocês são bons, hein! Vocês são bons! Eu... O meu time é bom! Já eu... Eu tô mais que atrapalhando! Pera aí, que eu quero fazer um gol chamar de meu! Pera aí, gol do velhote agora! Gol da batata velhote! É meu agora! Vai, tá a chance agora! Tem cinquenta segundos pra eu fazer um gol! Bora! Vai lá! A gente tá quatro a um, Novote! Quero fazer um gol! Vai demorar! Uou! Uou, uou, uou! Não, não, não! Pra cá não, pra cá não! Pra cá não! Cadê? 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 Vou, vou, vou! Vou, vou! Eu quero fazer... Ali! Vai, gol! Gol! É o gol do velhote agora! Não! Eu quero fazer um gol! Mas só da tua equipe, ó! Vamos fazer! Feito mais um! Cinco gols! Eles fizeram mais um, ó! Ixi, que é isso? Futebol americano agora? Uma bola de futebol americano! Será que vale mais? Acho que sim! Deve ser um... Ah, cuidado! Porque se eles acertarem pode valer tipo cinco pontos, né? Bora! Mais um lá! Já fizeram mais um lá! Seis a dois! É, seis! A minha equipe vai passar! Dez segundos! Dez segundos! Vai lá! Bora, bora! Um gol aqui! Futebol americano! Eita! Pra ficar com chave de ouro essa aí, ó! Ixi! Não! Vai cair lá! Vai cair lá! Não! Não vai dar não! Um! Acabou! Eita! Acabou! Aê! Classificado de novo! Eu tô muito bom! Eu tô... Eu tô... Na verdade eu tô tendo é sorte no vote! Dois! Quantos? Os cinco! Cinco! Eu tô no top cinco! Será que essa é a última? Eu acho que não! Ah não, vai ter três! Eu acho que vão ser três agora, né? Eu tô no top cinco! O que que eu tenho que fazer agora? Eu acho que eu não vou passar dessa não! Dessa eu não passo, eu acho! Qual vai ser agora? Eu já tô feliz de estar aqui, galera! Então, se eu não passar, tudo bem! Essa é do... Como que é esse? Batalha real! Use para pegar a cauda e fique com ele! Ah, de novo! Ah, da cauda! De novo! O que eu fui eliminado, pessoal! Ai, ai, ai! Será que eu vou ter sorte agora? Eu acho que vão... São três agora, né? São cinco pessoas! Mas... E eu tô com cauda! Então... Protege tua cauda! Ninguém vai roubar minha cauda! Uhul! Yeee! Tchau! Vou ficar aqui em cima! É só uma cauda, é? É só uma! Sério? Então sou eu que tô com... É sério! Não! Vou roubar minha cauda! Sai! 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 Ninguém vai roubar! Ninguém vai roubar! Velhote, é só uma! Sério? Então eu tô com ela! Que sorte! Tá todo mundo atrás de mim! Socorro! Roubaram! Roubaram! Roubei de novo! Roubei de novo! Peguei! Tchau! Tchau! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Tchau pra vocês! Tchau pra vocês! Ninguém vai roubar! Roubaram! Cadê? Vem aqui, ladrão! Ladrão, volta aqui! Você vai roubar! Só uma mesmo! É só uma! Pra cinco, né? Melhor você conseguir ganhar! Eu vou lá! Vou tentar! Pera aí! Que ele tá caindo aqui! Eu vou já aqui, ó! Aí! Roubaram! Roubaram! Agora sou eu! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Não, não, não! Essa cauda é minha aqui! Eu comecei com ela! Roubaram e a cauda! Ela pertence a mim! A batata velhote! Vai lá que o rei tá lá na frente com ela! Nossa, ele tá muito rápido! O que aconteceu? Nossa, tá bugando aqui! A gente tinha internet! A pessoa se vê a internet cai! Volta! Roubei! Pegou! Roubaram! Pegaram de volta! Nossa, eles nem encostam em mim! É porque eu acho que a minha internet tá lenta, galera! Eu não consigo voltar aqui! Cinquenta e cinco segundos! Olha o outro ali! Lá vai, lá vai, lá vai! Vai lá! Bora, bora, bora! Eu tô aqui atrás! Tô ainda aqui! Vem cá! Ali, vou pegar ele pela... Ali! Agora o outro roubou! Volta aqui! É o rosa! O rosa! Ei! Volta aqui! Essa cauda é minha! Eu que comecei com ela! Eita! A bola tinha... Me lançaram aqui! Cadê ele? Olha ele! Bem perto! Aqui, caiu aqui! Subiu de novo! Aqui, ele vai cair aqui... Aí depois eu... Ixi, trinta e um segundos no bot já! Nossa, esse aí... Ele já deve ser expert! Ele já deve ser expert! Porque... Roubaram o mesmo! É o abacaxi! É o abacaxi que tá! Que 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 é? Roubaram de novo! Vai, pega! Peguei! Pegou! Corre! Tchau! Não! Pegaram! Me dá! Me dá! Volta aqui! Ela é amiga! Vai, 10 segundos! Eita! Vou pegar no final! Cadê, cadê? Pega! Cadê? Não vai dar tempo! Vai dar tempo sim, vai! 5... Não vai dar tempo! 4... Ah, não! Ele tá... Não! 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 É de não! Eliminado! Poxa, galera! Mas... É o vencedor? Vencedor ganhou! Parabéns, hein! Olha, galera! Eu fiquei um tempo, ganhou! É velhote, mas tu chegou até o último nível! Cheguei por só! Motivo de muita felicidade! É verdade! Mas, Novot, calma que agora a gente vai de novo pra terceira rodada dessa vez! Eu acho que a gente vai ter sorte, será? Ou talvez não! Bora lá! Mais uma competição das batatas de borracha! Vamos ver se dessa vez a gente consegue chegar até o fim! Ei, será que o jogo de grupo é só o terceiro, né? Ou o quarto? Eu acho que sempre tem um jogo de grupo, sabe? Então... Será que... Mas pode chegar assim, tipo, no primeiro já ser de grupo? Eu acho que, Novot, que tipo, como as pessoas, por exemplo, se eu e tu távamos jogando junto, eu acho que eles colocam a gente em grupos iguais, eu acho, não sei! Ou dá gangorra de novo! De novo! Isso, mas... Ó, a gente tem... Isso é difícil? É difícil, mas bora! A gente vai ganhar! Bora lá! Vamos ganhar! Confiante! Bora ganhar! Bora ganhar! Bora ganhar! Bora ganhar! Eita, se prepare... 36, 36! 36 só! Ixi! Então bora lá e... Correndo! Eu tô na frente! Eu tô na frente também aqui! É bom tá na frente porque... Ah, caí! Só porque eu falei! Agora eu não tô mais na frente! Agora eu não tô mais na frente também, não! Tu cai... Uhul! Peguei o checkpoint já! Ainda não peguei não! Bora, bora, bora pra cá agora! Pula pra cá! Bora pegar o checkpoint agora! Peguei! Esse aqui... Ai, ai, ai! É pra esse lado! Eu tô no roxo! Ah, tô te vendo! Tá no roxo! Aqui, eu vou pra esse aqui! Tá no roxo, né? Ou me empurraram aqui! Te empurraram? Tu caiu? Caiu! Aham! Mas eu tava bem perto! Eu tô aqui seguindo firme e forte! Seguindo firme e forte, Novot! Tu tá em qual cor? Azul agora! Eu também tô no azul! Bora, bora, bora! A gente tá com medo de pular, né? Porque quando a gente pula... Tem que escorrega! Opa, opa! Peguei mais um checkpoint! Valeu! Tô aqui! Subindo aqui! Eu tô no amarelo! Laranja! Sei lá o que é isso! Agora eu tô no roxo! No roxo também! Eita, então tá junto comigo, né? Não, acho que não! Porque tinha um roxo lá na frente! Ah! Bora lá! Eita, o roxo tá lá em cima! Tu não tá aqui não! Tu tá bem na frente! Eita, caiu! Caiu? Caiu! Calma! Eita, agora! Espera esse roxo baixar aqui! Aqui, bora! Bora lá! Já foram quatro! Bora lá! Dá pra gente ir! Tô, ó! Passei do roxo! Não tô te vendo! Ah, tá lá na frente! Tô te vendo! Peraí, tem que baixar esse roxo aqui! Bora roxo! Baixa! Eu tô no roxo! Tu já passou! Eita, o monte caiu aqui! Eles foram muito apressados! E eu tô agora no mesmo que teu! Como é que... Ah, peraí! Calma, calma, calma! O monte passou pra lá! E agora a gente vai cair! É porque o roxo não tá abaixando! Mas eles podem cair, né? Abaixa roxo! Abaixa roxo! Aí, aí, vai! Aproveita! Aproveita! Pulei! Pulei! Bora, bora! Bora pro outro lado! Corre, corre, corre! Pula aqui, pulei! Qualificado! Também? Passei! Consegui! Consegui! De novo! Agora, bora pra segunda rodada, galera! Novote, bora conseguir de novo! Bora lá! Eita, eita! Faltam seis ainda, ó! Dava pra gente seguir esse tempo ainda! É! A gente pode dizer que isso aqui foi tranquilo, né? É! Trinta e quatro... Ih, caiu um! Isso foi que tranquilo, Novote! Ainda tem... A gente tá no finalzinho, assim, cai, né? Fim do round, acabou! Agora, ó! Passamos aí de fase! Ó, a gente pode, inclusive, comprar itens pras nossas batatas, né? Depois a gente vê no... Se vocês quiserem outro episódio desse, comenta aí nos comentários pra gente saber, ok? Vamos lá! Bora lá pro próximo jogo! Foi o da cauda que tu perdeu? O segundo ou não? Ah, não! O segundo a gente passou, foi o terceiro que era o da cauda, né? Foi o terceiro que eu perdi! Que o quarto foi de grupo e o quinto foi o último? Ah, sim! Não! Foi o da bola, né? Não, o quarto foi... Eu tô com medo! Qual vai ser agora? Tá demorando pra escolher? Eita! 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 Qual que vai ser? Qual que é? Ovos mexidos? Como assim? Ah, tá! É de grupo! É de grupo! A gente tem que pegar os ovos e colocar no ninho! Ah, entendi! Será que a gente é do mesmo grupo, Novot? Eu espero que sim! Vamos lá! Coloque o máximo possível de ovos no ninho da sua equipe antes que o tempo acabe! Olha o tanto de ovos! Tem ovo de ouro! Tem ovo de ouro! De ouro! Tu é qual? São três equipes! Eu sou vermelho, e tu? Vermelho também! Eita! Então bora! Pegar aqui logo o dourado! Todo mundo quis pegar o dourado! Vem, me dá o dourado! Eu quero o dourado! Eu quero o dourado! Esse dourado é meu! Me dá aqui! Ah, não! Mas o vermelho pegou! Peguei o dourado! Não! Volta aqui! Não peguei nenhum até agora! Peguei aqui! É vermelho! Como é que pega? É no de... No RT! Eu não tô conseguindo pegar esse ovo! É difícil! Pronto! Botei! Contribuiu com alguma coisa! Bora! Eu vou pegar os dourados deles também! Como é que... Eu não tô conseguindo pegar o ovo! Aqui é um dourado! Ó, eu vou pegar deles aqui, ó! É o RT, é? É! Aí tu segura? Tu fica segurando, é? Tem que segurar! Ah, tá! Nossa, eu não sabia! Ei, velhote! Eu peguei aqui um dourado! Peguei! Boa! Me ajuda aqui! Traz pra cá, traz pra cá! Me ajuda aqui! Eu joguei! Olha o ovo ali! O ovo dourado! Bora! Ali! Ali ele roubou! Nossa, a gente pegou! Ah, é vermelho! É, vermelho pegou! Eu vou lá em algum ninho de outra equipe que tem! É, foi o que eu fiz! Ó, não! A gente tá ganhando! Opa! Me dá esse ovo! Esse ovo... Deixa eu ver aqui nesse azul... Peguei o ovo! Peguei o ovo! Uma coisa interessante! Peguei o ovo dos azuis! Pegou o dourado? Não, é normal! Ah, porque não tem nem dourado! Os dourados, acho, estão tudo lá no nosso! Tô levando! A gente tá perdendo! Ixi! Bora! Bora, bora, bora! Cadê, cadê, cadê? Tô levando aqui! Solta! Esse aqui é meu! A gente tá ganhando, vamos! Bora, bora, bora! Olha ele, pegaram o dourado nosso! Roubaram o nosso lado! Aqui! Me dá! Me dá! Esse aqui é meu! Peguei! Trouxe! Trouxe o ovo de volta! Esse ovo é nosso! É meu! Esse ovo é nosso! Não! Não! Não, não, não! Coloquei! Não, joguei! Uhul! Vai, vai! Tu é esse, né? Joga! Roubaram de novo! Não, ali! Volta aqui, me dá! Pegou o ovo! Pegou o ovo! Pegou o ovo! Boa! Bora lá, bora lá! Tá todo mundo aqui querendo o nosso ninho só porque tem mais! Só porque a gente tem 30! Olha ele pegou! Ah, não! Ah, não, Volte! Na verdade, só uma equipe vai ser eliminada! Tipo, só as duas passam, entendeu? Ah, é? Ó, aqui tá com o simbolo! Esse aqui! Esse aqui! Volta aqui! Volta aqui! Me dá o dourado! Esse é meu! Volta aqui! Boa! O vermelho pegou! O vermelho pegou! Bora! Leva lá pra casa! Vai acabar! Vai acabar! Ixi, a gente perdeu! Quase! Quase que a gente perdia! Por muito pouco! Ainda bem que a gente conseguiu! Eita! Passamos! Ó, eu disse que sempre quando a gente joga junto, acho que a gente sempre é de equipe igual! 23 restantes! Eita, não vou te... Essa aí a gente vai passar! Bora! Bora ser classificados! Olha, da última vez eu perdi nessa agora, não foi? Nessa terceira? Foi, foi! Eita! E agora, pessoal! O que será que vai ser pra gente jogar? Como é esse? Pega, pega! Alguns jogadores têm caudas! Ah, de novo! Ah, aquele lá! Esse aí! Ah, esse foi que tu perdeu, né? Aham! Mas não vou perder agora! Bora! Aqui tem várias caudas! Bora! Cadê, cadê, cadê? Da última vez eu comecei, né? Com a cauda! Começar nunca assim é bom, porque, né? Ah, eu tô com a cauda! Eu tô sem! E bora lá! Peguei, vou pegar minha cauda! Sai! Sai! Me jogaram longe! Sai! Tu é esse? Uhul! Eu vou pegar aqui! É tu? É esse aqui? Não, cadê tu? Não, eu tô aqui! Peguei, peguei! Pegou? Boa! Agora continua com ela! Eu vou tentar! Roubaram! Roubaram minha! Cadê? Volta aqui! Peguei! Roubaram de novo! Volta aqui! Essa cauda é minha! Eu tô conseguindo manter aqui! Volta aqui! Volta aqui! Tô conseguindo manter aqui, ó! Eita, ele tá fugindo! Um minuto ainda! Sai daqui! Eu vou correr aqui? Eu tô muito lento! Não, não vai pegar, não! Ele acha que ele vai me enganar? Pera aí, que eu vou já correr atrás dele aqui! 55 segundos! Pegou? Agora eu pego de volta! Peguei! Quase! Peguei! Tchau! Ninguém vai pegar, não! Uhul! Uhul! Sai daqui! Sai daqui! Não! Pegou! Volta aqui! Ele pegou! Não! Essa é a minha! 30 segundos! Por favor, eu tenho que conseguir! Peguei! Não peguei! Ninguém vai tomar de mim! Peguei, não peguei! Sei lá se eu já peguei! Não peguei, não! Aqui! Abacaxi! Ele pegou, ó! Pegou? 30 segundos, Novote! Não, não vai pegar, não! 30 segundos! Peguei! Não, sai daqui! Não! Eu caí! Perdeu? Perdi de novo! 22 segundos! Tu é esse, não, Novote? Eu acabei de ver! Volta aqui! 17 segundos! Vou pegar agora! Eita, eita, eita! Tu tá sem! Eu tô sem, Novote! Pelo menos se tu passar, eu já tô feliz! Não peguei, não! Não! Quero pegar de alguém! Cadê, 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 cadê? 4 segundos! Ah, não, eu consegui! Não, não! Dois! Não! Vamos perder! Vamos eliminar! Ah, eliminados! Ah, eliminados! Na hora da cauda! Novote, tu acha que a gente vai mais um último nível? Mais um! Bora! Agora, pessoal, última rodada dessa vez, a gente vai ganhar! Vamos lá! Aham! Vamos lá! Então, deixa eu ver aqui, eu vou passar pro level 3 aqui! Level 3, passei! Ganhei o que é uma cor nova! E eu no 2 ainda! Cor de chiclete! Então, Novote, vamos pra última rodada aqui, pra gente finalizar com chave de ouro! Bora lá! Será que a gente chega na final? Eu espero, pra gente finalizar com chave de ouro, nessa última partida, eu e o... Quer dizer, tem que ser eu ou tu, né? É, ou então, se for nós dois juntos, melhor ainda, né? É, pelo menos no último nível, aí se ninguém vencer, a gente fica feliz mesmo assim! Aham! Então, bora! 56 jogadores só! Portas malucas! Eita, esse aqui não me traz boas lembranças! É, eu ia falar isso também! Ai, ai, ai! Bora passar desse, Novote! Bora passar! Aqui tem, ó... Eu vou... No primeiro, eu tive sorte, né? Que no começo eu fui acertando as portas, mas depois... Eu vou chutar todas as portas aí aleatórias! Eu também, eu vou logo na primeira! Eu não vou esperar, não, eu vou chutar a porta qual que tiver! Eu também, eu vou... Mas eu não esperei, não, da última vez! Então, bora lá! Espero que dê certo, galera! Vamos lá! 3, 2, 1 e... Já! Bora lá! Eu tô na frente! Eu espero que seja essa porta certa, por favor! Não, não era! Opa! Foi uma aqui já! Tô atrás de ti! Ai, ai, ai! Aqui! Já foi uma aqui! Opa! O ruim é que vai um pedaço de porta, né? Atrapalha a gente! Aqui, aqui, aqui! Aqui, ó! Errada, errada, errada! Passei! Aqui! Cadê? Me empurraram aqui! Não tem nenhum aqui, certo? Ah, lá do outro lado! Nossa! Errei muito aqui! Eu tô... Aqui tô... Eu tô indo atrás já! Quebraram as portas, aí então já sei por onde passar! É! Tem muita gente ali, a gente vai perder, eu acho! São 42! É, mas... Não! Acho que não! Será? Que a gente passa? Ok! Vou passar! Bora! Sai, 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 sai! Vou sair daqui! Sai! Vou conseguir! Não vou conseguir, não! Eu vou! Consegui! Passei! Passar! Conseguiu? Passar! 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 Passei! Nossa, no 40! Por muito pouco! Esse aqui eu acho muito difícil, galera! Esse aqui é bem complicado! É bem complicado! Tu viu? Quando tu passou, eu vi 41! Eu vi 40 aqui! Mas ainda tem muito! Bora lá! Próxima rodada, será que vai ser de grupos? Isso aí eu espero que seja, né? É, de grupos é melhor, porque eu acho que a chance da gente ganhar, galera, é mais fácil! Então... Tu viu isso aí? Parece um labirinto, queria jogar esse! Vamos ver o que será agora! E o próximo é? Anéis rotativos! Ah! É sobrevivência! Ah, aquele! É sobrevivência! Eita, isso é difícil! Ai, ai, ai! Difícil! Precisam 15 pessoas perder, né? Ou por favor, 15 pessoas percam algo rápido! Não, não sei se tem mais agora! Bora ver! Quantos que tem que ser eliminados? 17! Eita, mais a mais! Ai, ai, ai! Tô com medo! Vamos no vote! Vamos no vote! Cadê? Eita, 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 eita! Opa, opa, opa! Pula aqui pra parede! Vou passar pra esse! Corre, 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 corre! Passei pra esse! Pra esse! Acho que eu não fiz uma boa escolha! Ah, eu também não! Porque tem uns que... As partes são bem pequenas, né? Opa! Passei de novo! Passei! Eu vou voltar pra aquele que é maior! Cinco já foram eliminados! Já? Eu nem tenho... Oito! Eu nem consigo olhar quem foi eliminado, porque se eu tirar a visão aqui dele, talvez eu perco! Tô obrigado a mudar, né? É, porque senão perde! Porque senão perde! Porque tem esses buracos, tem essas paredes também! Sai, sai, sai! Vou me empurrar! 16! Falta um! Falta um! Vai! Cai logo! Cai logo! Perde logo! Perde logo! Não! Quase! Perdeu? Dá não! Perde alguém! Só tem gente boa agora! Aham! Só tem os bons! Ninguém perdeu ainda! Será que vai ser eu que vou perder? Vamos empurrar alguém aí! Ai, ai, ai! Eu tô com medo! Que ninguém... Perdeu! Agora ganhamos mais uma! Vamos lá no vote agora! Terceira roda! Foi a que tu perdeu da outra vez? Não lembro! Foi a terceira! Foi! Ah, mas que eu fui mais longe, na verdade! Foi a terceira! Ah, tá! 25 classificados! Agora, será que vai ser de grupos ou não? Que seja de grupo! Vamos ver! Ai, ai, ai! Tô com medo! É difícil, galera! A gente fica tentando sobreviver e ganhar! Ovos mexidos! De novo aquele, né? De novo! Então bora! Esse aqui... Ó, pegar os ovos de ouro! Que valem mais pontos! É porque naquela hora eu não lembrava como é que pegava ovo agora! Tá, a gente tem que ser do mesmo time! Por favor, por favor, por favor! Por favor, tem que ser... Tu me diz logo qual é a cor! Azul! Azul! Ah, tá bem aqui do meu lado! Ah, então bora, Orofote! Pega os ovos! Eu quero... Nossa, todo mundo! Me dá esse ovo! Peguei um! Eu quero esse ovo de ouro! Peguei! Peguei o ovo de ouro! Beleza! Não! Ah, me bateu esse... Estão tentando aqui! Pega meu ovo de ouro! Ah, vai! Aê, joguei lá! Vou pegar aqui do vermelho! Bora! O ovo de ouro! Vou pegar dele! Eu vou pegar esses aqui que estão aqui, por enquanto! Peguei! A gente tá com 13! Boa! Me tomaram! Nossa, agora tá muito acirrado, hein! Volta aqui! Daquela vez o... Esse ovo aqui é meu! Novote, a gente tá pra ser eliminado! A gente tá pra ser eliminado! Não! Bora pegar! Cadê os ovos de ouro? Cadê? Bora pegar! Aqui no vermelho! Eles pegaram dois, o vermelho! Eu vou pegar, vou pegar! Cadê? Cadê? Quero pegar esse de ouro! Esse ovo de ouro! Esse ovo de ouro é meu! Não! Não! Peguei! Peguei! Vai, pega! Peguei! Peguei! Não consigo! Pega esse e sai! Peguei! Peguei! Ixi, ele bateu aqui, Novote! Ele pegou o de ouro! Nossa, a gente tá pra ser eliminado! Só com 12! Me dá isso aqui! Sai daqui! Me dá isso aqui! Nossa, eles são bons, hein! Me dá isso aqui! Eles estão protegendo! É verdade! Me dá esse ovo de ouro aqui! É meu! Nossa, ele... Me dá! Me dá! Me dá! Aí, caiu! Pegou? O barulho ali! Foi o time rosa, sei lá! Nossa, a gente tá em último! A gente tá em último! Eita, é verdade! Eu vou tentar pegar... Eita, a gente vai perder! Não, não vamos não! Bora tentar! Tu pega um de ouro, eu pego um de ouro, acho que já é a pontuação, é boa! É, mas... Eles estão guardando aqui, ó! Vou pegar aqui no amarelo! Tomei! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Aí! Pegou! Pegou? Eu tô aqui no amarelo tentando pegar o de ouro! Eu tô no vermelho aqui! Volta aqui! Me dá isso! Me dá isso! Me dá! A gente vai perder! Não acredito! Peguei aqui! Não, ele pegou de volta! Me dá isso aqui! Amarelo! É meu! Me devolve! Nossa, a gente vai perder! Tá só com 10! Peguei! Ó, foi pra ali! Vai, Novote! Leva pra lá! Eles me tomaram! Não! A gente vai ser eliminado! Quase que eu pegava! Eu vou pegar uns ovos assim só pra... Não acredito! 9 só! Não! 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 Poxa! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo! Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau, Novote! Tchau! 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 Tchau!